O Céus Está tudo errado Quê? Isso é... O fim da linha? Confie, eu sou o seu querido tio rosto Oh Céus, oh Céus, onde eu me meti? Oh Céus, oh Céus, não gosto nada disso aqui Tem algo que vai mal, eu não sei que esquecer Oh Céus, oh Céus, oh Céus Algo não vai dar pé Nós procuramos sem parar Atrás de um sinal Oh Madeleine, onde andará Não sofra nenhum mal Por que deixei alguém assim De nós se aproximar? Eu sinto o perigo Pouco a pouco aumentar Meu bem, meu bem, pode acreditar Não sei porquê, insiste em se preocupar Tem algo que vai mal, não sei o que fazer Eu sei, meu bem, você não tem O que temer Por quê? Oh Céus, oh Céus, a rua não vai bem Eu sei, eu sei, a Madeleine está refém Tem algo que vai mal, por onde andará Oh Céus, oh Céus, oh Céus Oh Céus, 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 Obrigado.